Jóis Play, o blog das novidades Já prescriam guerra e eu lhe mostro como é que se faz Como vossas damas, uma ou duas vezes pedem mais Já não falo muito com essas damas, só mostro sinais Reapers mandam boca, cara a cara, são todos os rabões Dizem dar a roll e tão num bim, mas são todos os rabões Quando é fazer frente com esse nega, não tem nem cuidado Nigga, eu tô à frente, muito à frente de todos vocês Nigga que te inspira lá no fundo, quer ser como eu Vamos no trono, já não levanto, nigga se bate com a miúda de 15 Depois vem falar de relação séria, eu faço parte do grupo mais foda Se tu não curte uma faca, se foda, dá-me a foda com toda nova escola Manda mocheira na tal diretora, não dá-me a frente de todas as shiwis We não me curtem, mas tô me seguindo É muito flow, é muita roll, é muito mambo, batata se eu não ir Nigga ultima, tudo enterro no beat, juro que eu nunca vou perder no feat Nigga ficaram sem norte, todos só querem citar o meu nome Putos ficaram frustrados, mandaram bicho, mas tudo é gato E a tua tênis são falsos, toda a minha falsa Tá rodeado de falsos, querem seguir o meu espaço Mano que eu não posso ser burro como tu, todos os dias eu só quero mais cumbu Esses macacos só querem tar o cu, quero adiante, é meu mano, fuck you Me manda um bifo, eu só penso no cumbu, na nova escola eu não vejo ninguém Não vejo niggas que vem fazer frente, nigga eu sou quente, eu sou mesmo la fene Já meu niggas, eu não caio, eu fiz um contrato com a gravidade Eu tô numa nave, mas com muita vibe, me fica uma like com a forma que eu canto Não obteço, tem pra tem como a porrra do Johnny, re-pensar nem quilo São mais de 100kg, nem barra que eu mando, mas querem seguir a porrra do meu espaço Cantar como canto, fazer como faço, os pés de favor e pantar na minha clique Mancho no teu espaço, tenho 3 gorila na puta da back, fuck Novo! Támme já nem canto mais. To cantado, bolsa! E aí, porra? Ah, porra, poderia fazer, mas... FUX! JoycePlay, o blog das novidades. Eu é uma tropa batente, eu és o geng desse mambo irmão, mata tudo e todos, porque esse é o teu momento, preto do bairro a mostrar como se faz, gorila of the trap, bruh! Vênuseu clã, motherfuckers!